Olá, olá! Meu nome é Natália Ávila, eu sou a Fada de Saturn, e agora nós vamos ver 5 coisas que você precisa assistir. E agora nós vamos ver 5 coisas que você vai adorar assistir, que tem como expoente principal uma mulher relacionada ou à escrita ou à literatura, e eu já vou explicar o porquê. Então antes da gente começar, já curte esse canal. Não, calma. Então antes da gente começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e vem comigo! Se por um acaso você já passou tarde da sua vida assistindo telenovelas mexicanas, tipo A Usurpadora ou Maria do Bairro, isso denuncia a idade que é uma beleza, você com certeza vai se apaixonar pelo seriado Jane the Virgin. Ele mistura o melhor da telenovela, que são aqueles plot twists totalmente loucos, com a sitcom, que tem aquele humor rápido e inusitado. As 5 temporadas já estão disponíveis na Netflix, e é extremamente divertido ver como que a Jane consegue lidar com as reviravoltas malucas que acontecem na vida dela. E vale dizer que ela tem o sonho de ser uma escritora, então ela ama escrever, e ela passa pra poder ter uma carreira, conquistar um espaço como escritora, por tanta coisa, que é tão divertido, a série é tão bem feita, bem estruturada, bem narrada, toda pautada nessa lógica do absurdo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O outro filme muito legal pra você conferir se chama Mary Shelley, que é a autora de Frank Stein. A sua obra famosíssima, o Frank Stein, ela foi publicada em 1818, é uma ficção gótica. É muito interessante a gente conseguir observar como que uma mulher, há tantos séculos atrás, conseguiu criar uma obra tão revolucionária, e a gente consegue acompanhar um pouco dessa sua jornada através desse filme. Falando em meninas e mulheres que pensam com a mentalidade à frente do seu tempo, nós temos a série que... Netflix, eu não te perdoo por ter cancelado. Você sabe qual é? É Anne with a Knee. Também da série de livros Anne de Green Gables, Anne de Avonlea, Anne da Ilha, etc. Lá nós conhecemos a órfã mais apaixonante de todos os tempos, que tem como seu refúgio principal, né, antes de ser adotada, a literatura como o seu ponto de escape para um mundo melhor, para uma realidade melhor. A Anne já disse pra gente que é preciso palavras grandes para expressar grandes sentimentos, e eu concordo totalmente com ela. É uma série totalmente mágica, que faz a gente ressignificar e repensar tudo que a gente valoriza, tudo que a gente faz, e realmente dar valor às coisas pequenas, sempre com o nosso olhar no futuro e na prosperidade, enquanto a gente tá valorizando o presente. É absolutamente mágica, e no momento que a Netflix cair em si e renovar a quarta temporada, vai ter um fogo de artifício de alegria para todo mundo. Já o filme de comédia mais estranho que é ficção, ele traz uma premissa que pra gente que é escritor é muito interessante, que é, e se você fosse o personagem do livro que você tá lendo e o autor tá tentando matar? Acontece que o protagonista, ele tá lendo o livro e ele descobre que ele se identifica demais com esse personagem. E ele acaba descobrindo também que ele vai morrer em algumas páginas, e pra isso ele precisa encontrar a autora desse livro e mostrar que na verdade ele tá vivo, que ele não é só um personagem, que ela não pode simplesmente matá-lo porque ele tem uma vida que ele quer viver. Isso não é spoiler, tá gente? É meio que a premissa do filme, tá na sinopse, ok? Então pode ficar tranquila, e vale muito a pena você passar por toda essa experiência, porque é muito divertido. E pra fechar essa lista de indicação, eu quero deixar com vocês a sugestão de A Chegada, que é uma obra de ficção científica fenomenal. O filme se passa em uma época contemporânea nossa, onde várias... como é que eu vou chamar isso? Vários casus alienígenas pousaram na Terra e eles estão tentando se comunicar. Então tem a... como é que é o nome dela, meu Deus? Como é que é o nome da doutora? Como é? É a... O nome da doutora Luiz. Então nós temos como protagonista a Amy Adams, que é a doutora Louise Blank, e ela é uma renomada linguista, e ela é convidada, né, pelo exército pra tentar fazer a comunicação com esses alienígenas. Então você tem toda uma expressão de como que funciona a fala, como que funciona a escrita, e principalmente a narrativa desse filme, quando você consegue entender a mensagem no final, muda muito a nossa concepção de linguagem, né? Ele fala muito sobre como a forma que a gente se comunica, faz a gente também perceber o tempo, perceber os nossos arredores e tudo que tá acontecendo. Essas cinco indicações eu tenho certeza que vão te divertir demais, além de trazer um novo olhar sobre essa nossa rotina de escritor, de leitor, de sonhador e de amante da palavra. Não esquece de deixar um comentário, mandar esse vídeo aqui pra alguém que também se interessa por esse assunto. Um beijo e... tchau, tchau! Tchau, tchau!